E aí, Ebers, você trocou de carro? Não, pessoal, a Hilux tá aqui Mas por quê? Pessoal, veja bem Eu fui lá Pesquisar o preço da minha Hilux Igual a minha, 2009, eles estão pedindo 110, 120 mil Uma Hilux 2009, igual a essa Assim mesmo E daí, eles botaram na minha 70 mil 75 Aí não rola, né? Não dá, então é melhor Vender no particular Ah, é, bicho, eu acho os rujos Tem que ganhar alguma coisa, tem, mas não 30, 40 mil Em cima, aí não, poxa 30, 40 pau, tem que ralar muito Pra ganhar mil, então, não dá Eu acho que eles deveriam se ganhar uns 10 mil Até uns 15 Eu tampava de boa Então, porque Se eu vender pra eles por 70, amanhã Se eu for lá, eles vão querer 110 Entendeu? É o trabalho deles Eu tenho que respeitar, eu não vou Ficar debatendo, cada um Não tem o seu trabalho, mas Eu vou dar um jeito de vender ela no particular Porque se eu for vender a minha por 70 mil E for comprar uma igual a minha Eu vou ter que pagar 110 Ou 100, 120, não sei Porque eu não achei Hilux por esse preço Então, eu vou ficar na guarda E tá aí, pessoal Vamos ver que bicho que vai dar